Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia e que chegue a luz, seja um dia de bênçãos para todos nós para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero meditar com você aqui nessa manhã, os salmos, esse salmos é poderoso e Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, todos os dias né, eu trago aqui uns salmos eu trago um pensamento, uma palavra, uma reflexão e os salmos de hoje, meu amado, minha amada é o salmo 136, a Bíblia diz assim ó, deem graças ao Senhor, deem graças ao Deus dos deuses porque o seu amor fiel dura para sempre, deem graças ao Senhor dos senhores porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem o único que faz grandes maravilhas porque o seu amor fiel dura para sempre, aleluia o amor de Deus é fiel o amor bondoso, o amor cuidadoso é aquele amor que cuida de você Louvem aquele que criou os céus com grande sabedoria porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que colocou a terra sobre as águas porque o seu amor fiel dura para sempre quer dizer, louve aquele que fez e faz todas as coisas Deus ele fez e ele faz todas as coisas na sua vida, na nossa vida Louvem aquele que fez grandes luminárias porque o seu amor fiel dura para sempre Glória a Deus Louvem aquele que criou o sol para iluminar o dia porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que criou a lua e as estrelas para iluminar a noite porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que matou todos os filhos mais velhos do Egito porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que livrou os israelitas da escravidão no Egito porque o seu amor fiel dura para sempre Aleluia, que lindo isso, né? Que lindo esses salmos Em tudo, em tudo, tudo, tudo a gente pode ver o amor fiel de Deus o amor fiel e cuidadoso Louvem aquele que com mão poderosa e o braço forte livrou os israelitas porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que abriu o mar vermelho mar vermelho ao meio porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que abriu um caminho para o povo de Israel passar Aleluia porque o seu amor fiel dura para sempre Em tudo, meu amado, minha amada você vai ver o amor fiel você vai ver o amor fiel de Deus derrotando os seus inimigos você vai ver o amor fiel de Deus abrindo caminhos para você você vai ver o amor fiel de Deus fazendo na sua vida coisas extraordinárias coisas que você nem imagina você está entendendo isso? Seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que afogou nas águas do mar vermelho o rei do Egito e os seus exércitos porque o seu amor fiel dura para sempre Glória a Deus e os seus exércitos, né? dura para sempre Louvem aquele que destruiu grandes reis porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que matou o Seon, rei dos amorreus porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que matou Og, quer dizer que são os nossos inimigos que estão debaixo dos nossos pés representa o inimigo Rei de Bazan porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que entregou as terras desses povos como herança aos israelitas porque o seu amor fiel dura para sempre Deus tira do inimigo para colocar na sua vida Amém? Deus tira do ímpio e traz para a conta do justo Sabe por quê? Porque o amor fiel dura para sempre Glória a Deus, né? Sim, como herança ao seu povo povo de Israel porque o seu amor fiel dura para sempre Glória a Deus, né? Louvem aquele que cuidou de nós quando fomos humilhados porque o seu amor fiel dura para sempre Deus cuida de você Aquele momento que você é humilhado por alguém que é desprezado, desprezada Deus está cuidando de você Deus está cuidando de tudo Amém? De tudo E glórias a Deus Louvem aquele que nos arrancou do meio dos nossos inimigos porque o seu amor fiel dura para sempre Louvem aquele que dá o alimento a todos os seres vivos porque o seu amor fiel dura para sempre Aleluia É o amor fiel de Deus Sim, dêem graças ao nosso Deus porque o seu amor fiel dura para sempre Amém? Escreve aqui nos comentários O seu amor fiel dura para sempre Eu quero orar com você já meu amado, minha amada Nessa manhã que hoje seja um dia Deixa eu pôr uma água aqui Que hoje seja um dia de grandes bênçãos e vitórias para todos nós Eu vou pedir a você que é novo que é nova aqui para se inscrever no meu canal É de graça Só você clicar aqui embaixo nesse botão Inscrever-se Ok? Aqui embaixo tem o botão Depois vai aparecer um sino Você clica no sino Vai abrir uma caixinha de notificação Você marca todas Pronto Você já está inscrito aqui no meu canal É um canal de bênçãos E onde tem palavra tem resposta Tá bom? O propósito do mês Hoje é dia 14 Todos os meses Do dia 1 até o dia 23 Eu falo desse propósito Para abrir caminhos Deus vai fazer coisas grandes na sua vida Amém? Coisas que você nem imagina Em o nome de Jesus A Bíblia diz que o presente abre caminho Para quem entrega E todos os meses eu peço para as ovelhas Fazerem uma oferta de 23 reais É um valor pequeno É um valor pequeno Mas Não é pelo valor É pelo propósito Ok? Deus vai honrar E se esse mês Se esse mês Deus chama você Para fazer algo especial Algo que você nunca fez Às vezes até algo grande Faça Porque Deus está chamando você Para algo grande Amém? Ele diz que aquele que planta Com abundância Vai ter uma colheita Abundante Em o nome de Jesus E como que você participa Desse propósito? As contas estão aqui Na descrição do vídeo Tem o Pix Que é o e-mail da igreja Você faz a transferência O comprovante Você envia Para o nosso WhatsApp Que é o 84-3201-1837 E no WhatsApp Você vai escrever O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Amém? O Senhor é o meu pastor Nada me faltará E glórias a Deus E o dízimo Você que recebeu Uma benção Uma provisão Alcançou Uma graça de Deus Sentiu que foi através Dessas orações Você E Deus tem tocado O seu coração Para você enviar Você pode Tá bom? As contas são as mesmas O Pix Que é o e-mail da igreja Quando você fizer a transferência Você encaminha o comprovante Para o nosso WhatsApp 84-3201-1837 E no WhatsApp Você escreve Caminhos abertos Dízimo Que Deus venha te abençoar E te sustentar Em o nome de Jesus Amém? Meus amados e amadas Eu vou orar com você agora Em nome de Jesus O amor fiel de Deus Dura para sempre Para sempre Que esse amor Chegue na sua vida Que você veja Né? Em cada detalhe Em cada Em cada Né? Em cada coisa Que acontece O amor de Deus Na sua vida Eu vou pedir para você Curtir isso aqui Ajuda o canal a crescer Vamos chegar Acho que hoje A gente chega em 20 mil inscritos Aqui para a glória de Deus Tá? Então curte Envia essa oração Para 12 pessoas Ok? Ajuda esse canal A crescer também Você faz parte disso Querido Deus Amado Pai Criador do céu E da terra E de tudo Que nela há Meu Deus O Senhor é poderoso Para fazer mais Do que pensamos Pedimos Imaginamos O Senhor é grande O Senhor é aquele Que tem poder Para fazer nova Todas as coisas Então que nessa manhã Sejamos visitados Meu Pai Pelo teu amor Pelo teu amor Meu Pai Grande 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 ao Senhor Digno de honra De louvor De glória De exaltação Meu Deus Traga alegria Traga cura Traga paz Traga meu Deus A manifestação Do seu poder Em o nome De Jesus Cristo Esta é a minha oração Meu Deus Para tua glória Amém Amém E amém E graças a Deus Amém Está consagrado Pão E a água Coma do pão Beba da água Receba de Deus A sua vitória Tá O perfume Também está Abençoado Em nome de Jesus Glórias a Deus Curte Manda para 12 pessoas Meio dia vai subir Uma palavra aqui E às 18 horas Eu venho aqui Orar com você Um beijo E até as próximas orações